Vamos de informação ao vivo? A maior feira de adoção de pets da região vai acontecer no Parque de Coqueiros, onde está Karina Copp, e ela vai atualizar mais informações pra gente. É o Adocão, né Karina? Isso, Bolito. Super Adocão já é considerado o maior evento deste gênero aqui na nossa região. Já virou tradição em Florianópolis e neste sábado chega novamente ao Parque de Coqueiros a partir da uma hora da tarde, com diversas atrações. Claro, tem os bichinhos, são 50 animais que vão estar disponíveis aí pra adoção solidária e responsável, mas também tem aí diversas atrações pra família. Muita coisa bacana está sendo preparada, vai ter apresentações, desfiles, bazar, serviços de saúde animal, distribuição de brindes e muitas brincadeiras para as crianças. Todos esses animais que vão estar aqui pra adoção, eles foram resgatados e passaram aí por um checklist pra estarem aptos a serem adotados pelas famílias neste sábado aqui no Parque de Coqueiros. Aqueles que adotarem um bichinho vão levar pra casa aí um kit de higiene, um kit de alimentação pra já começar os primeiros cuidados aí com seu bichinho de estimação. Inclusive, vão receber orientações de profissionais de como cuidar desse bichinho aí pra que ele viva bastante tempo junto com essa família. Todos os animais, inclusive, são castrados e vacinados, né? O slogan dessa oitava edição do Super Adocão se chama Adotar é Animal. Então, é muito bacana, né? As pessoas vêm até aqui pra ver os bichinhos de perto e aqueles que têm condições fazem já essa adoção aqui mesmo no local, né? Preenchem um cadastro, né? Se responsabilizando pelos cuidados com esse animalzinho, porque ele vai castrado e vacinado, mas a gente sabe que depois tem aí uma série de cuidados, né? As vacinas regularmente que precisam ser disponibilizadas pra esses animaizinhos, né? Tem ração, tem, enfim, os cuidados com a saúde, com a higiene, com a qualidade de vida desse animalzinho. Então, terão 50 animais aqui à disposição pro pessoal poder adotar. Mas também tem essas várias atrações que vão estar acontecendo aqui da 1h da tarde até as 6h da tarde pra toda a família no Parque de Coqueiros, que é um local especial. Inclusive, a estrutura já está sendo montada pra receber bem essas famílias, esses visitantes, que têm aí um sábado à tarde todo pra curtir e conhecer os animaizinhos que estão aptos pra adoção bem de pertinho, Polito. Obrigado, Karina. De repente a sua família cresce, né?